E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está prestigiando aí nosso canal, claro como água, quem puder dar uma curtida, clica aí na mãozinha. Quem quiser fazer uma crítica, pessoal, é sempre bem-vinda. Por exemplo, este vídeo aqui, ele foi produzido a partir de uma crítica, de um vídeo que queria falar sobre o mesmo ponto que eu vou falar hoje com vocês, mas realmente o vídeo estava muito ruim. E foi no começo, quando eu comecei a gravar esse canal aqui, e a pessoa tinha razão. Eu até agradeci publicamente lá, estou agradecendo aqui novamente. E vamos ver como é que ficou esse vídeo produzido a partir da crítica. Então coloca aí, tem gente que diz, professor, eu finalmente consegui entender esse assunto. Ou então diz, professor, está muito ruim, está muito complexo, ou tenta fazer um vídeo mais mastigadinho, ou tenta resolver uma questão, né? Sempre bem-vindo, tá bom? Então aqui a gente está começando a nova playlist sobre soluções, que vai servir para você no seu vestibular, não é nem? Ou para você que está aí se aventurando nos laboratórios da vida, nas suas iniciações científicas, não é isso? E o orientador está em cima de você e você não lembra como preparar aquela solução. Então vamos lá. A gente vai preparar hoje, ó, uma solução de HCl 1 mol por litro, ou 1 molar, né? Você geralmente compra aqueles tubos de 1 litro de HCl concentrado, e as informações que vêm nele são essas aqui, ó, concentração, massa molar e densidade. Concentração você tem 36,5%, o que quer dizer isso daqui? Que daquele 1 litro que está lá, apenas 36,5 é de HCl. Então você não pode fazer as contas utilizando, sem levar em consideração essa porcentagem, porque senão você está levando junto dos seus cálculos, água, tá bom? Essa daqui, ó, se você não tiver, lembra aí, galerinha, que é 1 do hidrogênio e 35,5 do cloro. HCl vai dar 36,5, beleza? E a densidade 1,28 gramas por centímetro cúbico. Como é que você vai fazer? Parta do princípio daquilo que você já conhece, certo? Você conhece aquela formulazinha mágica, onde você tem número de mols sobre volume, que também pode ficar desse jeito aqui, ó, né? Massa sobre massa molar sobre volume em litros, não é isso? Então preste atenção, ó. Concentração molar, tá aqui, ó, é o que eu quero, certo? 1 mol por litro. Massa, eu não tenho. Massa molar, tá aqui, ó, 36,5%. Volume em litros, tá aqui, a gente vai preparar 1 litro. Então você isola aqui a massa, vai substituindo os valores que tem, e percebe que para preparar essa solução de HCl, você vai precisar de uma massa de 36,5 gramas de HCl. Aí o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que esse HCl que você está usando, ele é 36,5% só. Então se por acaso você pegar e for pesar 36,5 ml, ou 36,5 gramas do HCl, só tirando e botando ali na balança, o que é que vai acontecer? Você vai estar pesando errado? Porque naqueles 36,5 que você pesou, tem água, não tem só HCl. Então tem que tomar cuidado com isso. Essa massa aqui é de HCl. Pronto. A gente tem que tentar achar agora o que significa isso aqui, como é que eu converto isso aqui para volume. Então você vai usar o quê? A densidade. O que é que está dizendo a densidade aí? Cada centímetro cúbico tem, cada um centímetro cúbico tem 1,18 gramas. Então arredondando, né? Sei que o pessoal aí dos laboratórios vai dizer, ah, peraí, tem uma casa decimal aí ou outra. Sei, mas arredondando para você aprender de forma didástica, transformando isso para ml, você pode dizer que 1 ml é igual a 1,18 gramas. Beleza? Só que toma cuidado, porque isso seria se todo aquele vidro de HCl que você comprou só tivesse HCl puro e não tem. Naquele vidro só tem 36,5% de HCl. Não é isso? Então pronto. Essa densidade aí é se fosse 100%. Como não é? Como é que a gente descobre a quantidade real que tem de HCl? Faz uma regrinha aqui, ó. X gramas vai ser agora o meu 36,5%. Então, utilizando o real valor, levando em consideração a concentração ou o título que está ali, a massa que você vai ter vai ser 0,43. Ou com mais casos decimais do jeito que está aí, 0,43, 0,7 gramas. Tá? Isso é o quê? É 1 ml do HCl puro, descontando a água. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho 1 ml do HCl, vai ser 0,43 gramas. Mas eu preciso... O quê, pessoal? Eu preciso de 36,5%. Beleza? Então, faz mais uma regrinha aqui, ó. Quantos ml eu vou ter que utilizar? Eu vou ter que utilizar X. Então, eu vou ter que tirar quanto? Eu vou ter que tirar 84,75 ml. Então, o que é que acontece aí? Quando você tira 84,75 ml, você tem a certeza de que aí dentro deste volume já está sendo levado em consideração essa porcentagem aqui dos 36,5. Então, você garante que esse volume aí, dentro deste volume, tem a massa que eu necessito do HCl para conseguir obter a minha nova solução de 1 litro com 1 mol por litro ou 1 molar. Pronto. Esse é o valor que você vai transferir para o seu balão volumétrico. Olha a animação que nós tentamos fazer aqui, ver se te ajuda. Você vai pegar isso aqui com a pipeta, vai transferir aqui para um balãozinho de 1 litro, certo? E aí, ó, vai completar com água destilada até completar 1 litro. Você acaba de preparar a sua solução de HCl 1 mol por litro. Beleza? Professor, mas aí eu quero preparar uma solução 0,1 mol. Ou eu quero preparar 100 ml. Ou eu quero... Não tem problema, você faz o mesmo procedimento e aí no local da fórmula mágica ali, né, que a gente batizou ali. Na verdade, não é fórmula mágica, né? É a fórmula da concentração molar. Fórmula mágica é só para ficar na sua cabeça. Você substitui lá. Se for 100 ml, se tomar cuidado, porque como o volume é em litros, então você vai botar o quê? 0,1. E aí você vai achar a massa, faz essas duas regrinhas de 3 aí. Acabou-se. Se você quiser, você pode deixar no seu caderno de laboratório isso aqui e pronto, ó. Para quando o seu orientador perguntar, você dá aquele charme e ele pensar que você tem tudo na cabeça. Mas seja inteligente, né? Vamos lá. Ó, anota isso aqui, ó. Preparou 1 litro, 1 mol por litro. Vai precisar transferir quanto para o balão de 1 litro? 84,75 ml. Se você quiser utilizar 1 litro, mas a sua concentração vai ser de apenas 0,1 mol por litro, você vai apenas deslocar a vírgula e vai usar apenas 8,48 ml, né? 8,5 ml, tá bom? Ah, mas eu quero preparar 100 ml, ou seja, 0,1 litro. 1 mol por litro. Você vai utilizar também 8,5 ml, ou esse valor que está aí. Ah, mas eu quero preparar 100 ml, 0,1 mol por litro. Você vai usar apenas 0,85 ml. Tranquilo, pessoal? Então, obrigado. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se e deixe os comentários, tá bom?